Eu cheguei no Corinthians, eu fiz um outro time no Corinthians, armei o time do Corinthians, deixei pronto. É aquele negócio, você fez o pudim na hora que tu ia comer, o cara me tirou da boca. No outro ano, peguei o Corinthians pra cair, no outro ano o Corinthians foi campeão do mundo. Peguei o Internacional do mesmo jeito, morto pra cair, eu falei, precisa trocar tudo. Cheguei no Sul, no Internacional sem ninguém, falei, primeiro eu vou trocar essa zaga. Os caras passavam creme no corpo, eu te dou beijo, eu quero te beijar, eu quero ficar perto de você, te agarrando. Cheiroso demais, peguei um jogador que jogava no Juventude, o cara mal, aquele zagueiro que botava a meia no meio da perna, aquele zagueiro desengostando, fiz um time novo, e aconteceu sem fome. E no Cruzeiro eu peguei o Cruzeiro em último lugar, ganhei oito jogos seguidos, de último eu fui pra oitavo, pra nono, cara. Aí fui jogar um jogo contra um time que estava bem no Brasileiro, mas eu joguei sem ninguém, só com o goleiro, só com o Fábio, mais ninguém, todo mundo suspenso ou expulso. E eu não quis sair fora, ir pra outro lugar, pra não machucar meu time. Botei o time em reserva pra voltar com os caras depois. Entrou lá um dirigente, eu chamava ele de zorro, que ele dava todo de preto e de bota. Aí ele falou, Joel, você não acha que eu não acho porra nenhuma, meu irmão. Porra, porque eu conheço as categorias de base, eu tenho o nome até dos jogadores, e você falou, porra, meu irmão, pode falar uma coisa pra você? Não se mete nisso aqui não, cara. Aí ele ficou putinho, ficou nervosa. E a história é que você morou na Toca da Raposa, Joel? Como é que foi? Morei, morei, excelente, excelente. Era o Cruzeiro, tinha Toca 1, tinha Toca 2. Rapaz, era o... Vou contar só alguma história. Eu fiz amizade, lá tinha uns ganso, lá tinha uns ganso, lá tinha uns ganso. Não, não, sem brincadeira, lá tinha uns ganso. Mas tinha um filho da mãe de um ganso, que toda vez que ele me vê, ele corria atrás de mim, cara. Acho que ele pensou que eu ia pegar a ganso, eu falei, porra, não quero ir lá com a tua mesa. E corria mesmo, rapaz, e fechava dentro do quarto e ficava esperando. E ficava assim com o pescoço, assim, porque eu não pegava. Porra, era filho, mas olha, excelente. Sabe por que eu morava na cidade, no apartamento, legal pra caramba, me deram tudo. Legal pra caramba, legal, tudo direitinho. Mas eu pra ir da cidade, e pra voltar pra lá, passava o dia inteiro, saia de noite, e dormia em casa pra voltar de manhã, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, meu quarto era uma beleza. Como é Mancuso, qual era o nome do argentino, rapaz? Oh, meu Deus do céu. Ele ia pro meu quarto, queria que eu fosse pro quarto do dia pra ficar jogando esse negócio de... Videoguete? Porra, eu não sabia jogar, parei, batei toda noite, parei que eu sei de seus spargues. Aí começou a ter jogador, embaralhava sorriso, e dormia lá também. Só que ele queria que eu jogasse a porra com ele, eu não sei jogar, porra. Era o Sorin? Era o Sorin? Não. Porque o Mancuso foi do Flamengo, né? É, o Sorin, eu conheci bem o lateral, jogava bem dos dois lados. Mas era o Mancuso, não, era... Como era o nome dele, meu Deus do céu? Tudo dia que eu encontrei com ele, rapaz, porra, ele se lembrava... Eu vou lembrar. Lembrava no outro programa. Então eu fiz muita amizade. Não, olha só, já ganhou outro programa. Eu fiz tantas amizades, mas tanta amizade, rapaz, deixei o time organizadíssimo. Mas eu falei pra ele, vocês vão cair. Vocês vão cair. Eu não me lembro aquele botão no meu lugar, botão no meu lugar. Eu dali, um amigo meu, vou falar o nome dele, Paulo Angione, estava no Bahia. Eu estou no hotel arrumando minhas coisas, tem um senhor aqui embaixo procurando. Eu falei, porra, me procuramos. Me procuramos, cara. Diz que ia falar com o senhor. Eu falei, qual é o nome dele? Paulo Angione, peraí que eu vou descer, eu desci. Porra, Paulo, você está fazendo o que aqui? Vim te buscar. Pra onde? Pra Bahia. Por que não faz isso comigo não, cara? Porra, eu estou chateado de ter passado uma decepção agora, Pararapão Duro. Aí o que aconteceu? Eu fui pra Bahia. Conheço bem a Bahia. Trabalhei quatro ou cinco vezes no Vitória, quatro ou cinco vezes no Bahia. Lá eu conheço muito bem. É outra história. Vamos pra Bahia. Eu falei, porra, cara. Porra, Paulo, eu não estou com saco, Paulo. Vamos lá, só você vai tirar a gente dentro. Eu fui pra lá, tomei três porradas seguidas, meu irmão. Eita. Três pau seguidas. Porra, aqui vai ser difícil. Porra, depois o time deu uma engrenagem danada. Nós classificamos o time na penúltima rodada. E quem estava pra cair? Perrela, me liga. Joel, também se deu conta desse diretor dele, porque o Perrela foi pra Brasília, que morreu lá. Um cara lá, ele era um suplente e foi pra lá. Ele me deixou, porra. Joel. Porra, seu Perrela, até que o senhor só apareceu. Porra, mais dias fizeram comigo. Eu sei, Joel. Porra, quando pude, não sei o que, me deu aquela desfazida. O que o senhor desejou? Eu preciso que você me ajude. ajudar, eu ia jogar contra o Ceará. E eles precisavam do jogo que eu ia contra o Ceará. Eu preciso que você ganhe esses jogos aqui. E eles iam jogar contra o Atlético Mineiro, lá. Em Minas. Eu falei, o Perrela, faz a sua parte aqui, que aqui a gente ganha deles. E o Ceará estava bom pra cacete. Aqui a gente ganha deles. Ou você não me conhece. Não, eu te conheço. Nós vamos ganhar deles. Ganhamos deles, metemos três. Três deles. Bahia é fogo, meu irmão. Não tinha público. Menos de 25 mil pessoas, cara. Eu falava, minha terra, meu povo. Espero vocês lá. É, rapá. Porra, eixinha. Os caras vinham na praia, vinham de tudo. Pô, Bahia é fogo, cara. Foi campeão estadual com os dois. Com Vitória e com Bahia. Com Vitória, com Bahia e campeão da Taça Nordeste. Quem é essa Taça Nordeste? Vai lá disputar. Vai lá disputar. Vai lá disputar. Joel, o que o treinador Joel hoje falaria pra aquele menininho de olaria que jogava sem chuteiro? Amigo, tu vai me emocionar, hein? Tu vai me emocionar. Eu acho que na vida você tem que ter fé, ser perseverante. E assim mesmo, ser honesto, ser firme nas suas decisões. Esse país precisa disso. Esse país está com falta de respeito. Ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita as mulheres. Ninguém respeita os negros. Ninguém respeita o povo. E dentro de casa a gente não leva nada de bom mais no esporte brasileiro. Então esse país está se denegrindo em falta de respeito. Então antigamente, nos domingos até hoje, a gente ia pra casa dos pais almoçar com ele. Hoje pra você ver um filho é difícil, cara. Perdeu aquele sincronismo. Perdeu aquele amor. Perdeu aquela plenitude. Eu faço aniversário de Natal. Minha mãe fazia os bolos pra mim. Chamava os vizinhos pra cantar parabéns. Hoje, se não tiver um bolo, pra mim é amor. Eu festejo cada ano de aniversário como se fosse o primeiro. Então a vida me ensinou assim. Eu corri atrás. Eu fui atrás de tudo que eu consegui na vida. Acima de Deus, sem eles ninguém. E assim, mas eu percebi, eu consigo, eu vou lá. Cheguei com o meu inglês na Arábia Saudita, na África do Sul. E fui lá e fui ganhar. Pode ver aí. Ganhava. Eu ganhava. Nós ganhávamos. E no Rio, todos os clubes que eu passei, na maioria deles, eu tenho essa fama. Porque um amigo meu me botou essa fama. Se chamou Oston Rodrigo. O Papa Tito, o rei do Rio. E os jogadores me chamaram de Papai Joel. Porque me chamou a primeira vez. Sabe quem foi? Não. O Ibson. Sabe por quê? Chegou na roda. Eu falei, não sei o que pra ele. Então, remédio, coisa parecida numa concentração. Ele levantou, posso falar. Esse cara é mais do que um treinador, é um pai. A partir de hoje, Papai Joel. Pronto, pegou.